Pato e Marreco no Dolivar Lavarda pela vigésima primeira rodada. O Marreco teve chance com Zé Marques, mas duas vezes ela pegou na trave e Dudu segurou. O Pato quase fez com o Rodriguinho. Na falta para o Marreco, Amadeu parou no travessão. O clássico foi agitado, com os dois times procurando o gol. O Marreco colocou mais uma na trave, neste chute de Amadeu, mas o gol não saía. Até que Rangel tabelou com Sinuê e recebeu para fazer Pato 1x0. Gol de Rangel e Pato na frente no clássico. Depois, lançamento de Luciano e Sinuê a parou no peito e fez o segundo. Categoria do artilheiro. Antes da bola cair, fez o segundo do Pato. Apesar dos gols, o Marreco seguiu atacando. Os goleiros também tiveram boa participação no confronto. E o primeiro tempo terminou em Pato 2x0. Na segunda etapa, com a vantagem, o Pato voltou criando as melhores chances. Mas não conseguiu ampliar. Aos poucos, o Marreco começou a atacar. E levou perigo à meta de Dudu. Neste lance, Capa acertou mais uma vez a trave do Pato. E nada da bola entrar. Até que no passe de Edmar, Teixeira avançou e fez o gol do Marreco. 2x1. Nos minutos finais, pressão do Marreco. Tentando com o goleiro linha. Mas o jogo terminou em Pato 2, Marreco 1. O Marreco segue em décimo segundo. E o Pato agora em sexto na tabela. Tentando com o goleiro linha.